Ao Deus de amor e de imensa bondade, com uma alegria bem alta aclamai, com um coração tão importante de graças, seu grande amor todos juntos louvar. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também exultantes cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que faz maravilhas, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Fui até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder. Nosso castelo, que maravilhas, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior.